Música 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 Amém! Então, a gente tem que fazer isso. . . . . . Não, 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 não. Tem no finaliza, Ribetão, E assim? Um Dayari? E aí? Mas você viu Amin? Alha-jei, batu. Nini, nasuai, Guarim Latou. Nala? Tom. Echora-la! 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 Tom. Paraíba. Paraíba. Você está na minha casa? Alhamdulillah. Seja se preparando aqui para o Nadiya. Eu vou falar sobre que sou eu tenho um Guarujieza. Eu tenho que ter um Guarujieza. Sim! Guarujieza? Você quer dizer que acabeu? Meu pai é vindo aqui, é que é que é Abdellai Nizari. Abdellai Nizari? Não é um problema. No mundo mais que não existe! Isso não existe, não existe. Não existe! Não existe! É tudo certo! É o passado! Sou tudo isso! Eu não vou falar agora! No futuro! Eu amo! Eu, pessoal, não vou falar agora agora. Eu, pessoal. Eu acho que você está imaginando. Sim, eu vou falar agora. Tenho tempo! Você tem que irá, Dabir? Não, não... Disfrutar por tudo isso. Apesar é o intuito dizer o que� a gente baca os lugares. E se que vocês precisam de um tempo... O que é o pessoal do que atentar as ruas? E assim ficou lendo! Então eu gostei disso. Eu vou dire que a gente pode fazer isso. Quando atentar. A gente tem que se só aqui no arredir um pouco. E agora? Não, é isso? Eu, eu. Eu, eles estão vendendo o alimento. Aqui não tem nada. Aqui em cima o alimento. Tchau. E aí Assalamualaikum! Assalamualaikum! Achei, o que é que é que você quer fazer? Sim, o que você quer fazer isso? Sim, o que você quer fazer? Sim, o que você quer fazer isso? oi 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 O ce qui semble que le P dates du fête d'avoir un peu un peu une paix ... ... O que você já vê, mê, foi o primeiro que você gostou. O meu pai fala é que ele seja um tema de saúde não é comuns. Não tem medo de ela tomar um tipo muito ou não. Alguém, isso é muito importante para você. Olha como você tem uma questão de alta disso. A gente não viu isso. Não, 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 não. Não venha muito mais pra você. Por isso você não vai ouvir o nosso país, não vai ouvir essa a nossa vontade. O que você envolve? Provavelmente você envolve sua vida. Eu vim aqui na torneio e eu não vou ter uma coisa aqui. Não sei se... Ainda se tiver muito tempo. A mulher espere a sua filha. A mulher espere quando a porquê. Há a Deus, há uma palavra que recebe-se ao nosso coração. Ramla... Ramla... Mas no quinto cheço. Está repentinado, meu filho. Mas, por isso, você tem um lado que eu não tenho 우리�o! Não, 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 não. Amém. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.